Bom dia, bom dia Bom dia pra todos, de 0 a 100 pra não esquecer de ninguém Eu, Calu da Bahia Caminhoneiro Faço vídeos viajando pela Bahia, pelo Brasil Hoje estou por aqui Na biqueira do TQH de Sossego Estou indo ali no futebol Vai vendo, vamos jogar bola hoje Vixe, que mistério, vai vendo O jogador de final de semana está indo para o futebol Domingão, né? Domingão E aí a gente aproveita para fazer algumas atividades E ficar com familiares também, né? Aí hoje vamos ali nesse futebolzinho ali qualificado E fazer um 2 ali junto com a rapaziada, né? Eu não sou... Eu sou atleta de final de semana Vamos de Pé de Black Vixe, que mistério Abraço, viu Zé Pé de Black Tá bom, da Serra? Zé Pé de Black Um abraço a Pé de Malcomalicado Tudo de bom pra você, viu? Vai vendo E o Zé Carlos O mineiro também Lá de Passos Ele é paulistano, né? Mas mora em Minas, né? É isso? Vem comigo Vou mandar o vídeo pra frente Pra vocês verem a visão da frente Vamos pro bar Bater esse futebol Pena que esse vídeo aqui Vai ficar ruim ali na frente O sol vai bater bem de frente Já tá vendo ele lá? O sol vai bater bem de frente, ó Vixe, que mistério Meu Deus Só um pedacinho do sol até ali Ali as árvores Vai tampar a visão do vídeo aí Do sol Eu antes havia saído Junto com familiares aí Nós fomos em uma igreja no interior Pertinho, pertinho E por essa razão Lá, estradinha de chão Um pedaço lá de estrada de chão E daí, moço O carro tá todo empoeirado Tá todo sujo Por fora Tá todo sujo, né? E por essa razão O para-brisa tá até com Uma poeira aí Umas linhas aí Mas Eu não vou ligar o limpador Porque o limpador Ele tá Tem poeira acumulada em cima dele, né? Então Se eu ligo O limpador aí Pode tá levando sujeira Passando no vidro Eu tô vendo Que tem algumas sujeiras aí Mas Não vou poder passar agora Primeiro eu tenho que Ir com a mão mesmo Jogar um balde de água ali No posto Em algum lugar Ou passar um pano Na paleta Limpando aquela poeira ali Pra poder daí eu ligar, viu? Vixe, que mistério Desse modelo Não vou poder ligar ele aqui agora não Aqui Quando a gente chega aqui O sol bate bem de frente Mas graças a Deus Agora não bateu não Tá meio coberto ali Vai vendo Chama Nessa saída nossa aí De Que eu fui com Familiares Pra igreja no interior Lá encontrei Com vários amigos É No interiorzinho aí Chama Vila Olímpia Vila Olímpia Próximo a Vixe, que mistério Olha o coroa Vai cair, coroa Você vai cair Dessa moto aí, ó Ficar pegando Todo Ó Vixe, que mistério Você vai cair aí Ele tá indo Bem depois Damos um tombo De um lado Do outro Você tá doido Pura bucha Aí lá naquele É Vila Olímpia Logo depois de Ribeira das Pedras Eu estava lá Ontem Você vai tá vendo O vídeo hoje Terça-feira Mas eu estive lá No domingo, tá No sábado à noite Sábado à noite Você vai tá vendo O vídeo Hoje Terça-feira Mas eu estive lá No sábado à noite E daí Encontrei com vários amigos Vários Vários amigos Mesmo naquela Daquela região Que Eu joguei muita bola Na região ali Junto com eles E outras pessoas E também Encontrei com a esposa Do amigo aí Ela me viu Ela encontrou comigo lá, né A esposa do amigo Wellington Vogo Raizeiro Q.R.A. Raizeiro Vai vendo A esposa dele Tava lá Naquela Me viu Falei É Calu da Bahia, né Aí eu Positivo 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 Aí apertamos As moequeiras lá, né E cultuamos ao senhor Naquele local E foi muito bom O passeio A ida Para aquele local Vixe Que mistério Nós fizemos até um vídeo Na saída Foi o vídeo que rodou aí Domingo Domingo passado Antes de ontem Um vídeo show de bola Viu Ilhas Bahia Capital do chocolate Terra da Gabriela Tô por cá, viu Um vídeo extra Aqui Nessa saída Por sentido Avenida Avenida Soares Lopes O jogo vai ser lá, viu Vamos bater esse babinha Por lá Qualificar Lembranças De Ilhas Para quem não é daqui Para quem não mora aqui mais Para quem já está fora Faz tempo Vai matando a saudade aí De Ilhas Bahia, viu Tá cedinho Cedinho O trânsito tá Bem gatinho, viu O trânsito tá bom Desse modelo Semáforo abril Vamos embora Eu que tava fazendo os vídeos aí Constantemente aí Na região Indo pra Zona Norte Hoje O vídeo de hoje Tô indo pra Avenida Soares Lopes, né Bater esse babinha Por lá O jogo vai ser ali E Aqui na Bahia O futebol A gente chama baba, tá Bater o babinha Um baba Um futebol Em Minas Gerais É uma pelada É uma batera pelada E vários outros lugares Tem outros nomes, né Por cá É esse o nome Vixe Que mistério Eu tenho que Falar sobre a questão Do vocabulário aí Senão muitas pessoas Não vão saber, né Que o babinha O babinha Bater o baba É o futebol, né Vai, velho Calma É por aqui, viu Interessante que Cada local Tem a sua cultura Diferente, né E tem os nomes Diferentes Mas essa questão Do futebol Não muda muito, não Não tem muitas opções Muitos vocabulários Diferentes, não, né Eu creio que não É Aqui na Bahia É pelada Não, é babinha Bateu barba Na região de Minas É Pelada E em outros locais Eu não sei Precisamente assim Em outros locais Aí E olha que Já tive O prazer De viajar Por vários locais Né Mas Nessas localidades Eu não Não participei De futebolzinho, né Então Por isso Não tô ligado Nos nomes Que são Mencionados Que são usados Nesses locais Né Nos outros estados Né Vocês que vão estar vendo os vídeos aí Deixa um comentário Deixa um comentário Fala pra mim aí Andar de carro pequeno é bom Cedinho da manhã Logo cedo Trânsito sai gatinho A gente vai chegando Já vai logo entrando, né Não tem movimento Tá cedo Entendeu? Aí Deixa o nome aí Fala pra mim Qual é o nome Do joguinho De futebol aí Com amigos Na sua região Pessoal aí Do Recife De Aracaju De São Paulo Do Rio de Janeiro Vê o Ney Fala comigo aí Ney Ney e o Juarez Almeida Também São vários amigos Ali do Rio de Janeiro Manuel São Paulo Fala aí Manuel Como que é O futebol aí Qual é o nome Que é usado aí Papeladinho Futebol entre amigos Qual é o nome Que fala Vixe Que mistério Vai vendo No Goiás No Goiás São vários amigos Que são seguidores Que vê os vídeos Também Vários A perda de mão Com alicate Tudo de bom Pra vocês Viu Tem o Zé Carlos Aí lá Que é Charameu Ele é daqui De Ilhéus Viu Ele mora lá Em Caldas Novas Zé Carlos A perda de mão Com alicate Tudo de bom Viu Tubarão de ouro Estou ligado Que você vai ver Esse vídeo aqui De Ilhéus Veja Comenta E deixa o like Esse futebol nosso Vai ser aqui Viu Aqui a direita A esquerda Quer dizer Perdão Aqui eu estou fazendo Essa manobra aqui Gente Mas pode Viu Aqui pode Vixe Que mistério Aí pode Vai vendo No campo lá Já está cheio de gente Já Vixe Que mistério Já está cheio de gente Opa Acertei a mão No celular Fui girando o volante Aqui Acertei a mão No celular Vai vendo Chama Vamos para o jogo Vamos para o jogo Final de barba Final de jogo Aqui O bicho está pegando O babinho Aqui foi bom A gente estava perdendo Mas Conseguimos empatar O jogo Conseguimos empatar E Ficou empate Ficou empate Graças a Deus Foi um baba bom Viu Agora eu vou para casa Vou passar no mercado ali Comprar um negócio ali E já já Eu vou para casa Vem comigo Acompanha a jornada aí O trajeto Calu da Bahia Estava por cá No futebol Vai vendo Vixe Que mistério Isso aqui Isso aqui é permitido Viu gente Aqui na avenida Aqui é permitido Fazer isso Vai vendo Chama Nada errado aqui Deixa eu colocar o cinto Estava saindo sem o cinto Vixe Que mistério Vai vendo Pode não Ô Chafer Vixe Que mistério Vai vendo Eu podia ter saído ali Não saí Moço Devia ter pegado Aquela saída ali A direita Não peguei Vou andar Vou andar pelo lugar bom Vamos por aqui O certo era eu pegar ali Era mais perto Mais rápido Pegar essa direita ali Como eu não peguei Vamos por aqui Pela área top Das galáxias Aqui de Ilhéus Passar em frente A catedral de Ilhéus Que está logo na frente Do vídeo aí Lá embaixo Catedral de Ilhéus E Do lado do Vesúvio Passar aqui Vixe Que mistério Ilhéus Bahia Viu Capital de chocolate Terra da Gabriela Cravo e canela Vai vendo E o Vesúvio aqui É Famosíssimo Aí Por canta da Gabriela Da novela E tudo mais A região aqui É aqui Ó o Vesúvio De frente Aqui ó Aqui ó Vesúvio Vai vendo E aqui Tem muitos pontos turísticos Nessa região Viu Pra quem vem pra cá Passear Por aqui mesmo Aqui Entrando aqui A esquerda Logo ali Tem um baita E várias outras coisas Certo Eu quero pra cá Que pra onde eu quero ir É por aqui Na área central Viu Área central De Ilhéus Aqui à direita Aqui Tem um calçadão ali Tem um calçadão ali Onde Tem vários tipos de lojas Ilhéus Bahia Domingão Por isso que o trânsito Tá assim Viu gente É domingão Sair do futebol ali Agora Passar no mercado Comprar algumas coisas Comprar Uma carne Pra assar na panela Na panela Airfly Que chama né Vixe Que mistério Vai vendo Pra ficar Não sei da onde que tem essa água Ou rompeu algum cano ali Será que rompeu algum cano aí Sai nessa água toda aí Não tá chovendo Praça Cairu De Ilhéus Bahia A Praça Cairu Área central de Ilhéus O vídeo tinha sido pausado Mas já voltou Ei Você tem sinal ali Veio pra você Viu Tem um sinal ali Pare não no sinal Pra você ver Colocou na desárdia Vixe Que mistério Aqui na Bahia A gente chama sinal Certo Em alguns locais Pode ser sinaleira Ou semáforo Alguma coisa assim Vai vendo Eu tava ali Mas tinha que dar a volta aqui Pra poder pegar pra cá Desse modelo Vou entrar aqui Que eu vou nesse mercado aqui Que daqui depois Vou pra casa Vem comigo Vamos 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 Já comprei A carne Pra jogar na panela E assar ali Naquela panela Vixe Que mistério Hoje em dia não faz mais churrasco não Né Assar carne na panela A panela Como é que chama a panela Airfly É assim que fala Sei lá Eu nem sei como é que chama Vixe Que mistério Ei Eu achei que daqui Já ia embora Pra casa moço Mas vou ter que ir lá No malhado Na área de feira mesmo Entendeu Eu tenho que comprar Um negócio lá Que só vende lá Eu ia quebrar direito Aqui E ia pra casa Mas eu tenho que ir pra lá Viu Pra cá Vou ter que ir lá No malhado Lá na feira livre Comprar esse negócio Por lá Desse modelo Puxa o ônibus parado Na contramão No sentido contrário O ônibus parado ali Vixe Que mistério Aí eu vou ali no malhado Vou comprar esse negócio lá E de lá Vou pra casa Fazer esse vídeo Com vocês aqui Levando vocês Até no malhado aí Viu É Dando continuidade Aqui no vídeo Até o malhado Malhado Vai vendo Ai ai Contagem regressiva Cinco Quatro Três Dois Um Pé Vem Aí agora aqui A A A empresa que faz Agenciamento E negócio de trânsito Tá parada bem ali Naquela hora A mulher avançou O sinal Se fosse agora Ela ia se dar mal Tá vendo Vixe Que mistério Domingão O trânsito É assim Viu Tranquilo Mas durante a semana O bicho pega aqui Viu Durante a semana O bicho pega Vai vendo Desse modelo aqui A região Já abriu E eu estou olhando Para lá Para o lado O semáforo abriu E eu estou olhando Para o lado Cê está Dando Tony na trilha É de Ilhas Bahia Capital do Chocolate Viu Ele faz vídeo No canal dele E posta aí direto Viu Tony na trilha Chame assim Tá O Arnaud Arnaud Do canal Nós por aí De Kombi É de Ilhas Posta os vídeos Top também Viu Neizinho Andrade Neizinho Andrade É de Ilhas Posta os vídeos Também aí O canal Vlog dele Lá E Top das Galáxias Ei Hoje era um bom dia De ir lá ver Lurdinha Vixe Que mistério Vai vendo Tem também O Gilmar Fernandes Tem um canal Também aí Posta os vídeos Top das Galáxias É de Ilhas Vai vendo Desse modelo São vários Os amigos Que são de Ilhas E que tem canal aí Mudaram o trânsito Aqui né Antes era por ali Vinha por ali Direto Já saindo aqui Do lado do estádio Mas aí mudaram Para cá Recentemente Fizeram essa mudança Você que é de Ilhas Está morando fora Já fica ligado Nisso aí Entendeu Uma pequena mudança Ali Mas sai no mesmo lugar Que é aqui Nessa avenida Entendeu E está tudo certo Da praia Da praia hoje Domingão Da praia Hoje Eu vou postar Esse vídeo Na terça-feira Mas hoje Domingão Da praia O vídeo Vai entrar Na terça Aí o clima Da terça-feira Já não sei Como é que vai estar Tá Mas hoje Domingão Está de boa O sinal está aberto Sábado e domingo Vai tio Vai pode ir Para onde eu vou Chego cedo Pode romper Vai sua viagem E sábado Sabadão Domingo Tem desses negócios Não muito Nileus Mas no geral Rola muito Os pé de black Que tiram o carro Da garagem Só no final de semana Só sábado e domingo Às vezes sexto Também tira Sábado e domingo Tira o carro Da garagem Aí fica Sem prática Na condução Na condução Do veículo Entendeu Fica sem aquela Agilidade Total 100% E aí Quando para Num semáforo Para poder arrancar É uma dificuldade Que você está doido Vixe Que mistério Vai vendo Chama Dando uma Posicionada No celular Aqui Que ele está Esse celular Está com um defeito Aqui Não está prendendo Direito não O suporte Estou achando Que ele está Na hora De ser Trocado Ou dar uma Ajeitada Nele Porque Ele não está Ficando não Olha o futebol O bicho está pegando Lá debaixo da avenida Campeonato Cheio de gente Ali Viu Você está doido Cheio de gente Campeonato ali De futebol Na beira Na beira da praia Maré seca Maré seca E o futebol Ali é Qualificado O suporte está solto Aqui Está bom Eu vou finalizar O vídeo aqui Agradecendo a todos vocês Muito obrigado Fiquem na paz Fiquem com Deus Está torto aqui Tchau Obrigado